Mas vocês não ficam ofendidos, não, crente não crê em oração. Me desculpe, a maioria das pessoas não crê em oração. Elas fazem de conta que creem. Elas oram porque ouviram falar que oração resolve, mas elas não creem. Porque quando você realmente crê e você orou, o assunto deveria estar acabado. Mas não é assim. Então eu estou aqui hoje de manhã, para dizer que está na hora da gente deixar de ser incrédulo e ser crente. Então ele disse, 25 mil pessoas curadas através de uma oração. Quando eu fiz a chamada de altar, vieram 30 mil pessoas a Cristo. O homem passou 30 anos e ganhou um. Numa chamada de altar, 30 mil pessoas. 10 mil deles muçulmanos. E um muçulmano desafiou o cristão e disse assim, textualmente. Ei, o que é que o seu Cristo faz que o meu profeta morto não faz? O que é que o seu Cristo vivo que vocês dizem que ressuscitou faz que o meu profeta que está lá na sepultura não faz? Doutrinas, teologia, nós temos igual vocês. Gritos, nós temos igual vocês. Alegria, nós temos igual vocês. Mas o que é? O que vocês têm que nós não temos? Em outras palavras, isso que vocês têm nós já conhecemos. Não vale nada, não muda nada. Mas quando nós conhecemos a Cristo, no poder da sua ressurreição, nós temos a diferença. Nós temos a diferença. Você está vendo que não há nenhuma vibração. Porque na verdade as pessoas não têm a diferença. Elas têm uma doutrina, o que você está fazendo aqui? Ah, eu sou do tabernáculo, eu creio na mensagem. Mas o que é isso para você? Isto precisa ser o ponto final. Eu gostaria que você entendesse que nós estamos falando de alguma coisa que muita gente não entendeu e nem está entendendo e nem vai entender. Se eu estou falando que vai haver um avivamento, que Deus vai fazer um avivamento, as pessoas estão olhando para a frente. Mas deveria o avivamento começar aqui. Deus está esperando que você seja a ponta desse avivamento. Que comece através de você, que a luz seja acesa, que a tosse abrilhe. Ei, é desse tipo de gente que Deus está precisando, não é um monte de gente engomado, não. Esses engomados não vão servir para nada. Nunca serviram e não vão servir, vão servir apenas de enchimento, bucha de canhão. Gente que vem apenas para encher os bancos da igreja e dizer nós temos aqui os bancos todos cheios. Não é questão de ter bancos cheios. Não se tinha bancos cheios, tinha-se 120 homens do cenáculo e 120 homens foram incendiados. E esse avivamento nunca apagou no mundo. Imagina que nós temos muito mais gente aqui. Mas não começa. Por que não começa? Porque você nunca abriu espaço para começar. Você não está descolado. Nós temos muito mais gente materialista atrás de Jesus para receber benefícios. Do que seguir Jesus quando ele diz assim. Não há ninguém que deixe pai, mãe, marido, mulher, por amor de mim. Que não receba nesta vida. Ou, ou, dá vontade de dizer uma coisa muito grossa. Ou cabiçudo, ou tapado. Será que você não percebe que ele quer te dar muito mais? Não há ninguém que tenha deixado tudo. Eu não entendo o que é deixar tudo. É o Mateus que deixa a coletoria. É o Pedro que deixa a rede. É o Paulo que deixa de ganhar dinheiro. É o Lucas que deixa a profissão. É alguém que abre mão de alguma coisa. As pessoas não estão fazendo nada. Elas não têm dificuldade em tudo. Tudo está complicado. E nós queremos o Evangelho para benefícios. E começamos, desculpa irmãos, a ficar satisfeito com migalhas. Sabe? A ficar satisfeito, como disse aquele pregador. Trinta anos ganhei um. Eu podia estar satisfeito, porque eu já ganhei muita gente nesta nação. Eu estou com vergonha. É uma condição tão engessada e de uma fé tão bitolada. Que eu preciso ver os resultados para crer. Você nunca verá. Você nunca obterá resultado nenhum. As coisas de Deus se trabalham por fé. E fé você precisa crer para depois você ver. Então quando você se põe a fazer e olha para trás. Há um Deus fazendo muito mais por você. Me desculpe irmãos, isso não é Evangelho. Esta rotina de igrejeiros não é o que Deus quer de nós. Deus está precisando de alguém aqui que realmente mova. Se disponha. Eu vou fazer. Quer que eu digo? Posso falar? Você nunca fez. Você está esperando acontecer. E quando acontecer você vai no embaixo dizendo. Olha, nós estamos no avivamento. Vamos começar esse avivamento hoje de manhã aqui. Deixa algo começar através de você. Deixa a sua vida brilhar. Deixa as coisas acontecer. Não é viver de maneira desordenada. Mas é saber que você pode fazer o que você não está fazendo. E cumprimos muito mal o espírito da religião. Eu vou à igreja. Eu jejum. Eu já entrego meus dízimos. Isto é religião apenas. Não é isso que Deus quer. Preste bem atenção. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado em você. E você nunca entregou a sua vida para Ele. Amém. Você nunca teve coragem de dizer assim. Eu deixei tudo para seguir a Jesus. Deixou nada. Não deixou. Não deixou. Nós temos um monte de gente cabiçudos. Teimosos. Com a cabeça cheia de galo. Que podia estar muito melhor. Na sua vida financeira. Na sua vida doméstica. Na sua saúde. E não vai. Porque você não quer. 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 Obrigado.